Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, vocês vão conferir a teaser trailer oficial dublada do Avatar 2, O Caminho das Águas, o novo filme da Centurio Studios. Vai ser estreado no cinema, 15 de dezembro. Dá o like, se inscreva, compartilha. Vamos conferir. Puxa a vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sei de uma coisa. Para onde quer que a gente vá. Essa família. É a nossa fortaleza. Gostou do trailer? Vá assistir o filme. Eu recomendo que vocês assistam o Avatar 1, para entender um pouco a história. No trailer, a gente percebe que vai ter outras cores de tribo, tanto azul como o Avatar 1 e verde. Vai ter uma guerra entre as tribos, que pode ser contra os humanos que estão no planeta convivendo com eles. Podemos esperar um filme com muita ficção científica, aventura, ação e fantasia. Indicação para toda a família. Esse filme vai ser lançado nos cinemas com uma tecnologia nova, onde não vai ter a necessidade de usar o óculos 3D. Não tem como confirmar se essa tecnologia vai ser usada em todos os cinemas espalhados pelo mundo. Temos que obter mais informações para ter certeza desse fato. Se gostou, dá o like, se inscreva, compartilha, isso fortalece o canal. Obrigado, valeu!